Bom dia a todas e todos, um prazer muito grande estar com vocês. Eu agradeço o convite, é um privilégio participar dessa mesa, as exposições anteriores foram interessantíssimas, eu aprendi muito e, portanto, é um desafio ainda concorrer para o resultado geral com mais alguma colaboração que tenha alguma valia. Bom dia, agradeço o convite, portanto. Eu acho que há uma grande unidade de fundo entre nós. E eu vou procurar agregar alguns aspectos, talvez laterais, a considerações ou de direito mais específicas ou mais amplas analíticas e sistêmicas, como foram aqui compartilhados. E, desde logo, bom, cumprimento todas e todos. Não vou citar nem aqui o companheiro e companheira da mesa, nem todos da audiência, mas faço questão de fazê-lo simbolicamente, mencionando minha companheira de tantos anos, Julita Lengruber, que é parceira dessas experiências que eu relato ou sumarizo aqui na minha exposição. Nós temos, eu primeiro compartilho um quadro geral da situação de segurança pública no Brasil, trazendo alguns aportes que são absolutamente óbvios, evidentes, que eu tenho destacado, enfatizado nas minhas participações públicas, portanto, peço desculpas pela redundância, eles se tornaram mantras em minhas falas, mas eu acho que é um dever político e ético de, ainda assim, correr o risco da redundância e reiterá-los por sua importância. E, depois, então, de lhes apresentar o quadro geral e tratar a questão das milícias em particular, eu faria algumas considerações teóricas mais amplas, se houver tempo. Duas palavras com as quais eu abro o meu livro Desmilitarizar são chave, eu acho, e, nesse sentido, eu creio que expressam também a opinião coletiva da mesa, levando em consideração as intervenções anteriores, são chave para a compreensão dos problemas que nós enfrentamos e para a compreensão da história do Brasil. Racismo estrutural e desigualdades, desigualdades de classe, nesse caso, sob a égide do poder neoliberal, na fase, digamos, globalizada e financeira de domínio do capital. Então, ok, esse é o quadro geral, eu vou, entretanto, focalizar alguns aspectos mais institucionais. Nós temos mais de 60 mil homicídios do LOS por ano, sabemos disso, isso é uma escala terrível, e damos conta, do ponto de vista da investigação, de uma parcela muito limitada, a qual não se pode definir com precisão, o que é já sintoma da precariedade institucional na qual nós operamos em segurança pública. Estimamos que menos de 10% sejam investigados. O fato de não haver aqui um dado preciso, repito, é de extrema relevância e é parte do problema. Isso significa que a impunidade, relativamente ao crime mais grave, gira em torno de 90%. Como é que nós, como nação, nos dispusemos a conviver com isso, naturalizando essas circunstâncias? Tanto o massacre, a quantidade de homicídios, quanto a impunidade. Eu creio que a hipótese mais plausível seja aquela que deriva da observação e da definição das vítimas. Nós estamos falando de mais de 71% negros, jovens negros, de territórios vulneráveis. Então, o racismo estrutural parece que se expressa nitidamente na negligência do Estado relativamente a essas questões e se expressa também na contundência desses resultados, na própria violência. Mas isso, entretanto, nós sabemos muito bem, não significa que o Brasil seja o paraíso da impunidade, como algumas manchetes da mídia fazem crer, porque nós temos a terceira população penitenciária do mundo. O Julita trata disso cotidianamente. E aquela que mais cresce desde 2001, no mundo, dados conhecidos. Vamos ainda contemplar esse quadro com mais precisão. 42% estão em prisão provisória. Pelas informações também precisas, nós sabemos que, uma vez havendo julgamentos, um terço dos julgados são inocentados. Portanto, nós poderíamos dizer que, se esse padrão se reproduzir nessa escala, mais de 800 mil presos, nós teríamos 8 vezes 3, 24... 32, não, 8 vezes 3, 24. Então, nós teríamos 240 mil pessoas, aproximadamente, aí, nesse quadro. São 42%, nós temos que considerar os 40%. 4 vezes 8, 32. Era o 32 que eu estava procurando, 320 mil pessoas estão sem julgamento. Dessas, um terço, se o padrão especulativamente fosse reproduzido, dessas, um terço seriam inocentes. De acordo com o próprio padrão, então, nós estamos falando aí, 107 mil pessoas é mais ou menos. Segundo o próprio padrão de funcionamento da justiça, nós estaríamos com mais de 100 mil pessoas inocentes no sistema penitenciário. 13,5% cumprindo pena ou sob acusação de homicídio. E, e esse é o ponto, 28% ou cumprindo pena ou sob acusação de tráfico. Esse é o subgrupo que cresce mais velozmente no universo em expansão acelerada. Entre os homens, 28%, entre as mulheres, 62%. A expansão desse núcleo se dá, sobretudo, depois da mudança legal de 2006. E aí nós assistimos o que acontece. Quais são esses que negociam as substâncias ilícitas de quem nós estamos falando? Sobretudo do varejista. Os bagrinhos, como nós dizemos no Rio, os que fazem o seu ganho diário. Foram presos em flagrante, sem arma, sem prática de violência e sem vínculo reconhecido com organizações criminosas. Essa é a grande maioria. São condenados cinco anos, regime fechado. Uma vez do sistema, obrigam-se para sobreviver ao vínculo com a facção criminosa, a BUC, porque o sistema é dominado pelas facções. E, nesse sentido, nós estamos contratando violência futura, pagando caro por isso, e, sobretudo, cancelando, destruindo a vida de uma geração. Esses jovens estão sendo presos dessa forma. Claro, em sua imensa maioria, 75% são negros, de novo, jovens. Nós estamos falando, novamente, do mesmo processo. Por que está acontecendo isso? Mentes malignas, grandes interesses, urdidos e implementados, afirmados por essas mediações, sem considerar absolutamente nenhum desses aspectos, nós podemos atribuir ao funcionamento mesmo dessas máquinas, funcionamento inercial, o que mostra o comprometimento dessas máquinas com questões de fundos estruturais. Com o resultado, de que forma? A polícia mais numerosa, que está presente no Brasil todo, é a polícia militar, ela é proibida de investigar, mas, em estado, pressionada por todos os meios e atores a produzir. E, entende, por produção, prisão. Se ela não pode investigar e é em estado a prender, o que ela faz? Prende em flagrante delito. Quais são os crimes passivos de flagrante delito? O nosso sistema penitenciário está sendo povoado pelo flagrante. E, portanto, o crivo seletivo, além dos de classe, de raça, de cor, de território, é também o crivo seletivo do flagrante. Isso não é objeto de uma grande decisão coletiva de política pública, política criminal, política de segurança. Isso é fruto do funcionamento dessa máquina, nosso modelo policial. Casada com o quê? Qual é a grande ferramenta, então, da polícia militar? A lei de drogas. Então, a lei de drogas mais o modelo policial gera esse resultado que nós temos, que é absolutamente dramático. Aí reproduz desigualdades, aprofunda e intensifica o racismo estrutural. Por aí se manifesta. É muito simples entender. Esse é o processo dominante, isso que está em curso. As facções estão sendo alimentadas, estão sendo fortalecidas por esse recrutamento operado pelo Estado. E essas vidas vão se destruindo. Claro, a polícia militar não vai... O Zacone já nos ensinou nas suas pesquisas que a Barra da Tijuca parece que não consome drogas. É o grande caso extraordinário de abstinência. A política pública é extraordinária. Uma região como essa, no mundo, se destaca. A abstinência é coletiva na Barra. Como é que a polícia militar vai entrar no condomínio? Mandado judicial. O mandado, para ser expedido, requer alguma justificativa fundada em mínimo de investigação. Não é a área, não é o que ela faz, não pode fazer. Ela não vai lá. Tampouco iria, se tivesse meios para fazê-lo, por outras razões, que reproduzem também a divisão de classe, etc. Mas o fato é que ela não pode. Ela vai onde mandados não são necessários, a política do pé da porta se impõe, ou mandados coletivos, como nós vimos, substituem o direito. E onde sequer seria necessário o mandado, porque a negociação das substâncias ilícitas se trava ali, no varejo, a céu aberto. Nós não estamos nem falando das drogas, onde os bilhões fluem nos planos internacionais, grandes negócios, porque isso requer investigação inteligente. Nós estamos falando do varejo, de quem opera varejo, não é? De quem se beneficia, eventualmente, disso tudo. Portanto, se nós não discutirmos lei de drogas, de novo, homenageio a Julita, com seu pioneirismo, trazendo há tantos anos esse tema para nós, e não discutirmos o modelo policial e a arquitetura institucional de segurança pública, nós não desarmamos esse nó. Claro, alguém diria, com toda razão, peraí, e o fundo histórico social que autoriza, viabiliza tudo isso e é reproduzido por tudo isso, racismo estrutural, desigualdade? Claro, claro, isso é sustentáculo último, mas nós estamos falando dessas mediações que estão produzindo, inicialmente, da sua dinâmica cotidiana, esses resultados. Esses pontos têm de entrar na agenda pública e são absolutamente cruciais. Segundo ponto, violência policial letal. Eu não gosto de falar letalidade policial, porque tem duplo sentido. Eu chamo atenção para isso. Letalidade policial pode ser que for morte policial ou morte por policial. Nós estamos falando aqui de mortes provocadas por ações policiais. Nós tivemos, de 2003 a 2018, só no estado do Rio de Janeiro, 15.061 casos. Os levantamentos realizados pela relatoria de Marcelo Freixo, no seu trabalho a respeito dos homicídios no Rio de Janeiro, indicam que menos de 2% chegaram a ser julgados. Ou seja, além dessas máquinas e dessas dinâmicas, nós estamos falando também da brutalidade policial letal, autorizada pelo Estado, com o endosso de boa parte da população, porque esses são atores políticos, e com a cumplicidade direta, já aqui exposta, atestada, reconhecida, do Ministério Público e do Judiciário, que são coautores, de alguma maneira, desse processo. Outro aspecto que é fundamental para entendermos esse momento, esse momento tem a sua peculiaridade, especificidade que tem de ser reconhecida, mas é apenas um ponto numa trajetória de continuidade. Nós tivemos a gratificação faroeste do general Serqueira, não confundir com o saudoso coronel Carlos Magnazéria Serqueira, estamos falando do general Serqueira, que se comprazia em dizer que mataram a Lamarca com as próprias mãos. Ele, no governo do PSDB do Rio de Janeiro, Marcelo Lencar, instituiu a gratificação faroeste. Nós estamos falando disso, estamos falando da explosão de violência policial que correspondeu à explosão de homicídios no Estado do Rio de Janeiro, sem precedentes, ainda não igualada, no governo Moreira Franco. São momentos da história do Rio de Janeiro que devem ser lembrados. A história continuamente foi das execuções judiciais, com reduções. Quando nós tivemos no governo, nós lutamos com a sociedade organizada, com todas as forças de que dispunham isso, para reduzir esse fenômeno. Houve uma redução bastante significativa, mas isso longe de resolver os problemas, até porque eles têm causas múltiplas. Então, houve reações. O primeiro governo Brizola teve sua contribuição, o segundo governo teve a sua contribuição. Houve momentos distintos. Mas, via de regra, nós estamos falando de uma grande continuidade. Continuidade que corresponde à democratização no país. Mesmo depois da promulgação da Constituição em 1988. Esse processo segue em paralelo. Isso significa que não existiu o processo de democratização, não tem nenhuma relevância, está democrático de direito, nem a Constituição. Não, de modo algum. Se nós temos um olhar atento e complexo, que reconheça contradições no processo histórico, na sua multidimensionalidade, é claro que nós vamos acolher todas essas realidades que empiricamente são reais, são verdadeiras e que são contraditórias entre si. Não significa que não tenha havido avanços extraordinários, serão extraordinariamente importantes para a área das favelas, para a população negra, na questão da segurança pública e de justiça criminal. Não. Isso nem anula a outra realidade, nem nos permite idealizar a outra realidade. Portanto, quando nós chegamos agora ao episódio do fascismo emergindo, saindo do armário, se pronunciando, do racismo sempre presente agora, se anunciando, se chamando a si mesmo pelo nome, quebrando placas, etc., matando Marielle, quando nós chegamos a esse ponto, nós estamos num processo histórico de continuidade com saltos e rupturas. Esse é um momento especialmente importante porque vários dos que me antecederam, ainda que me antecederam, disseram isso, porque agora tudo isso está explicitado. Se antes era uma política de Estado mascarada em nome do Estado de Direito, agora ela assume o seu próprio nome. E como nós estamos transitando para outra forma de autoritarismo, de obscurantismo, já estamos mergulhando neles, nós temos uma espécie de justiça de transição invertida, ou de injustiça de transição invertida. Agora, nesse momento de reinterpretações, são disputas importantes. E as milícias, nós estamos agora falando de Marielle, que é um símbolo da degradação da democracia, da barbárie. As milícias chegaram ao poder, como foi possível isso, e como as milícias cresceram no Rio de Janeiro. O que elas efetivamente são? Não vou apresentar, nem há tempo para isso, uma genealogia histórica, nem eu seria capaz de fazê-lo com precisão, mas algumas indicações são importantes. Há algumas origens e linhas de desenvolvimento que devem ser apreciadas, porque são relevantes e trazem em si uma certa lógica para a qual nós devemos ficar atentos até para que nós possamos, em algum momento, interromper, buscar interromper, pelo menos. Vou chamar a atenção para três aspectos. Uma, a linha mais histórica que tem a ver, e nós já ouvimos sobre isso, com a brutalidade policial instalada na instituição, desde sua fundação, a Polícia Militar, por exemplo, o Tiago mencionava, desde a sua fundação, alguns papéis que foram conferidos e que atravessam a história. A ditadura, 64, 85, não inventou tortura nem violência, mas reendereçou, incluindo classe média de oposição, movimentos sociais, estudantis, intelectuais, etc. A prática já era antiga contra os negros e pobres. Depois da redemocratização, houve o reendereçamento de volta para a linha mais tradicional, a linha constante. Mas nós tivemos episódios importantes. A Scuderie Lecoque, o doutor Verandes chamou a atenção na apresentação preciosa que ele fez, com aquela contribuição histórica realmente tão importante. falo do Mariel Mariscot, Sivuca, o Lecoque, a própria Scuderie. Eu me lembro que há poucos anos, há 10 anos, eu entrei no gabinete de um delegado de Polícia Civil de São Paulo, muito importante, que depois ocuparia funções-chave, e fiquei perplexo, porque sobre a sua mesa, sem nenhum pudor, havia o símbolo da Scuderie Lecoque. agora, há 10 anos atrás, em São Paulo, na elite da Polícia Civil. Portanto, isso está presente. Essa Scuderie dialoga com os porões da ditadura e com operadores do SNI. Nós temos o caso do capitão Guimarães mostrando como o porão da ditadura e como o porão da polícia, que não é porão porque ocupava posições de elite, começa a se conectar com o mundo do bicho. O mundo do bicho, que era o mundo do crime no Rio de Janeiro, era indissociável da polícia. As suas relações são conhecidas até por estudos históricos. E tudo isso está interpenetrado com o sistema de repressão nos porões da ditadura. Bolsonaro não elogia Geisel, Médici, Castelo Branco, Costa e Silva, Figueiredo. Ele elogia o torturador, o operador do porão. Esse é o seu mundo. Essas são as suas conexões. Esse grupo se ramifica, tem presença no Espírito Santo muito importante, no Rio de Janeiro cada vez mais. E quando o SNI é desmontado, para onde vão os militares que ali atuavam e os seus cúmplices? Para vários ramos de atividade, mas, entre eles, as secretarias de segurança pública dos Estados, ocupando posições na inteligência, para usar a expressão nativa. como se opera a inteligência nesse caso? Com escutas, sobretudo, a parada apongagem conhecida, que, mesmo atuando legalmente, acaba compondo um estoque de informações ilegalmente, estoque que serve à chantagem contra políticos, líderes sociais, empresários também, etc. Isso funciona naturalmente. Você nem precisa da ilegalidade mais ostensiva, ainda que isso também seja adotado. Mas, mesmo legalmente, porque você ouve o que quer e o que não quer. Você ouve a respeito do planejamento de um crime e ouve a respeito da amante, do fulano, do beltrano, do amante, das questões outras privadas. Tudo isso emerge. Isso implicaria descarte do que não é pertinente legalmente, mas, evidentemente, isso é conduzido por um banco de dados que acaba sendo utilíssimo e eu testemunhei, assisti e escrevi sobre a utilização, sua forma de chantagem desse tipo de material, que é potente politicamente. É capaz de desconstituir secretários, secretarias, governos e submeter governos, porque a chantagem pode submeter governos. Então, nós estamos falando de um subpoder. Quando, por exemplo, nós tivemos a experiência na Secretaria do Estado, eu como subsecretário, a Julita era ouvidora, quando nós conseguimos o afastamento de um coronel conhecido pela brutalidade policial letal numa determinada área da cidade, que era objeto de acusações, inclusive internacionais, depois de muita luta, nós conseguimos esse afastamento, na semana subsequente à sua saída, ele recebeu homenagem no primeiro exército, pelo comandante do primeiro exército. Isso foi publicado na mídia. Com a participação, veio de Brasília, para o evento do general Serqueira, que então era deputado federal pelo PSDB, fora secretário de segurança. Isso não se dá por acaso. Essas relações não se inauguraram nessa festa, nessa condecoração. por falar em condecorações, a história das condecorações daqueles policiais violentos, inclusive dos acusados, os condenados e dos expulsos da polícia, é a própria história da família Bolsonaro. Assim como os elogios aos grupos de extermínio, que foram convocados pelo atual presidente a se deslocarem da Bahia para o Rio de Janeiro. Você já encontrou isso no YouTube. O endosso das milícias, nós encontramos aí, as vinculações são muito claras e isso tem uma série de consequências que devem ser objeto de nossa preocupação. Bolsonaro pode prescindir do Exército ou pelo menos das elites dos comandos se ele tiver polícias militares, milícias e base das forças armadas, base do Exército. E me parece que isso está sendo montado e isso está sendo promovido. Eu não tenho pessoalmente dúvida a respeito disso, desse processo e como a liberação de armas faz parte também desse tipo de investimento. Segunda origem, a brutalidade policial como política tem a seguinte manifestação, a história do Rio demonstra isso. Se existe autorização para matar, sem qualquer risco, o policial na ponta recebe a autorização para matar e para não fazê-lo. Isso é fundamental entender. Você pode não fazê-lo, porque se houvesse essa determinação, você é obrigado a matar, você não poderia negociar a vida, você teria que matar. Mas, além de matar, você também negocia a vida e a vida custa caro, custa tudo o que se tiver. E, portanto, isso acaba se convertendo em uma moeda fundamental para a corrupção policial que acaba degradando a instituição. A história tem várias etapas, a primeira é da negociação no varejo, individualizada, a DOC, que depois isso tudo se organiza em casas clandestinas para as quais são conduzidos os suspeitos sequestrados, onde se processam as negociações com cúmplices com os próprios suspeitos e suas famílias, advogados, etc. Mas, tudo isso é perigoso e custoso manter uma casa clandestina em lugar de descartar os corpos quando as negociações não fluem, arriscar-se no sequestro, até que, com desenvolvimentos por mediações e etapas, nós chegamos ao atual, quase atual, anterior ao atual estágio, que é o do arrego, o rupitela do arreglo, o contrato, o acordo, que terceiriza riscos e privatiza lucros. É muito mais racional do ponto de vista econômico, não é? E operativo eficiente, politicamente. Então, a polícia, segmentos policiais, a gente nunca está generalizando, sabendo que tem tanta gente honrada que se esforça, inclusive, a resistir contra esse processo, mas a força da degradação é impetuosa a milhares e milhares de operadores que se metem nesse processo. Então, nós temos os acordos e os segmentos policiais numerosíssimos estão associados aos chamados criminosos, nesse caso, que não se distinguem dos outros e, portanto, nem merecem esse nome, a não ser que nós o generalizemos e apliquemos assim genericamente também. Portanto, nós temos uma indissociabilidade entre crime e polícia no Rio de Janeiro, que é histórico e que é assentado na política de violência policial. Então, quando o eleitor vota no autoritário, compra gato por lebre, porque, com autorização para matar, o que é que se colhe aqui na outra ponta a tempestade, o veneno, a degradação institucional, a indissociabilidade entre polícia e crime e, portanto, mais violência. O efeito é contrário. Mas há uma, digamos, uma etapa que nós devemos focalizar e que acaba se afastando e superando essa dinâmica que eu descrevi. Esses policiais que começam a negociar a vida, eles formam núcleos à parte, relativamente, à linha de comando e controle, promovendo a anarquia institucional. A tal ponto que eles estão fora de qualquer comando. Eles estão a serviço de uma grande política, mas fora do comando direto. Eles não são controlados. E eles começam a agir nessa sombra. essas são matrizes das milícias. Eles vão ser grupos de extermínio, eles vão vender assassinatos, vão trabalhar a soldo, vão compor núcleos para atuação ilegal em várias áreas e, finalmente, vão descobrir esse filão que foi apontado pelo tráfico que é muito jovem, precário e muito irracional economicamente. O tráfico não se sustenta a longo prazo, gasta muito, muitíssimo para se armar, para formar grupos, para discipliná-los, para submetê-los à lealdade, para treiná-los, para subornar as autoridades e a polícia, etc. Tudo isso para o negócio de drogas. A milícia percebeu que se trata de domínio territorial, de domínio sobre comunidade, então vamos explorar todas as atividades econômicas dessa comunidade e não só a área de drogas, ela também. E hoje nós temos um mosaico com todas as variações. A milícia contra o tráfico, a milícia com o tráfico, a milícia terceirizando para o tráfico, subordinando o tráfico, fazendo diretamente o tráfico, se compondo de várias formas e toda uma geopolítica no estado do Rio de Janeiro porque os grupos vão se tornando poderosos, ambiciosos e começam a se dividir, disputar territórios e mercados. E, pior, enquanto o tráfico nunca teve pretensão política apenas necessitava, claro, do acordo com a polícia, mas não mais do que isso e vendia acesso nas eleições, acesso exclusivo muito mais caro, ou acesso a alguns candidatos que estão mais baratos, a milícia não percebeu que os próprios miliciantes podem ser os candidatos, não precisam facultar o acesso a terceiros, portanto, eles próprios se convertem nos protagonistas e começam a ocupar espaço. e o grande desafio que nós temos, porque até então nós temos uma clareza entre, digamos, bem e mal, na disputa pela mais exploração e brutalidade, mais democracia, defesa e justiça, de igualdade, etc. Mas, quando nós nos lembramos que Bolsonaro venceu nas favelas, que Bolsonaro venceu nas classes populares e não apenas, estou falando de Rio de Janeiro e não só, aí o escândalo deve nos provocar, excitar a nossa imaginação, nos animar a pensar três, quatro, cinco vezes. Essa política não está sendo só imposta contra os pobres, é uma política de criminalização da pobreza, de encarceramento em massa, de aprofundamento de desigualdade e racismo, mas está sendo feita com o endosso de setores populares numerosos, e aí nós vamos ter que analisar essa circunstância, esse imenso desafio, compreender as transformações no campo religioso, entender os movimentos evangélicos, pentecostais em sua multiplicidade sem estigmatizá-los, compreendendo que há uma variedade grande, mas entendendo o seu papel também político, nesse tipo de orientação. Finalmente, então, um terceiro vetor para a criação das milícias e esse é o último ponto, existe isso, eu só posso dizer no Rio de Janeiro, ninguém entende fora do Rio, o gato orçamentário, ninguém sabe fora do Rio o que é o gato, a conexão entre o legal e o ilegal, o gato orçamentário é o seguinte, os orçamentos para a segurança pública em todo o Brasil são gigantescos e têm crescido muito, mas para o pagamento de salários da massa policial, não, os salários da massa policial ainda são, em geral, Brasil afora, indignos, insuficientes, os governos, então, precisam, e o orçamento necessita para se viabilizar, para ser minimamente realista, que os policiais façam o bico, o segundo emprego. Essa motivação, digamos, o movimento em direção ao segundo emprego é natural e nós todos o fazemos se temos necessidade e vamos fazê-lo nas áreas de nossas especialidades, então, se o policial atua na segurança, vai atuar na segurança privada. Isso é ilegal, há um conflito óbvio de interesse, como pior estiver a segurança pública, melhor irá ao ramo da segurança privada, isso é ilegal. Mas as motivações podem ser consideradas perfeitamente justificáveis e honestas, trabalhar, trabalhar tão bem quanto possível para sustentar melhor a sua família. Isso é fundamental para que as greves não ocorram, elas já foram mais de 200 a despeito de tudo isso, seriam mais de 400 e não fosse esse expediente lateral à margem do Estado, mas viabilizando o Estado. Então, vejam, mais uma vez, além das cumplicidades interinstitucionais, além da cumplicidade da polícia diretamente com o crime, nós temos essa cumplicidade fundacional do Estado, porque é pré-condição para sua viabilidade orçamentária, com o ilegal e informal. Os Estados dirão, com razão, não, essa é a matéria da Polícia Federal, legalmente é o caso, mas por convênio seria perfeitamente possível compartilhar a responsabilidade, ninguém tem interesse em fazer isso, a Polícia Federal, tampouco, a última vez que eu visitei essa unidade na Polícia Federal, havia um punhadinho de funcionários, é impossível lidar com a magnitude do problema, nem eles têm qualquer interesse, até porque eu vou encontrar lá a sogra do coronel, a cunhada do delegado, presidindo empresas que incorporam os seus subordinados institucionais e esses embrólios iam se tornar complicados. O que acontece com a segurança informal, entretanto? Como o Estado vira o rosto, o Estado, eu digo, o governo que pilota o Estado vira o rosto, nessa área de sombra prospera de tudo, desde a boa vontade e honesta, bem-intencionada de tantos trabalhadores policiais, quanto aqueles que percebem que estão à sombra e podem agir livremente, então vão criar insegurança para vender segurança, até na Zona Sul, nas áreas mais afluentes, acontece, eles oferecem serviços, os condomínios recusam, o irmão do deputado Marcelo Freixo foi assassinado em 2006, porque se tornou síndico de um determinado condomínio em Niterói e quis legalizar as relações com a segurança privada, foi assassinado por isso, então é muito comum que diante de algumas ocorrências novas em algumas ruas, as pessoas diziam, não, nós não precisamos disso, a partir dali começam a surgir alguns problemas e as pessoas compreendem a mensagem e admitem, desde esse tipo de pequena chantagem até as milícias, passando por várias variações, as milícias são também fruto desse arranjo e se tem um tema tabu, se algum dia vocês quiserem criar qualquer constrangimento num debate público com qualquer autoridade da segurança, vocês perguntem sobre segurança privada, segurança privada informal e legal e a participação dos policiais e das autoridades nesse universo, isso é tabu, se isso for tocado, nós temos o desmoronamento dessas estruturas todas, esse é um pacto de silêncio sobre isso, ao longo de anos e anos, os policiais não querem trazer à tona, precisam disso, os governos necessitam dessa complementação salarial para evitar necessidade de aumento salarial e esse arranjo é que vai nos levando, essa geringonça, não no sentido positivo português, mas no sentido nosso aqui, essa é a nossa geringonça que é também corresponsável pela emergência das milícias. Dito isso, eu encerro então essa apresentação e já ultrapassei o tempo, haveria considerações teóricas que eu um dia compartilharei com vocês a partir daí. Obrigado pela atenção. Aplausos Aplausos Aplausos